Aqui os dois VAMO BALU Eu falo isso E o Balu indo no chute 28 Os dois acertam Olha o bar, por favor E o meu foi crítico E o Balu no chute O meu foi 7 de dano No chute 5 de dano de sangue 5 de dano de sangue E 7 de dano Ele vai falar Ele vai Balu Artur Como vocês querem derrubar o Kian Yes Nossa senhora Vamos te dizer Quanto tempo de ódio você tem ainda Mais 3 soldados Pelo amor de Deus São os dois juntos